Vamos ver, vamos ver a coletiva de Fernando Diniz. Já rolou a coletiva, já caraca. Eu acho que eu demorei 8h36, né? A análise foi grande hoje, né? Mas vamos embora, vamos ver a coletiva aqui de Fernando Diniz nessa derrota para o time do Flamengo aqui no Maracanã. Enfim, você que está vendo esse vídeo aqui depois, né? Eu estou do Maracanã. Não deu tempo de descer para a coletiva. A coletiva foi bem logo após a partida, pelo visto. Enfim, então vamos lá. Vamos ver a coletiva de Fernando Diniz aqui na tela da Fluteve. Foi rápida a coletiva, pelo visto, né? Menos de 8 minutos. Vamos lá. O Fernando Diniz, Flamengo 2, Fluminense 1. Boa noite, Diniz. Lucas Cesar, Canal 4 News. Eu queria que você fizesse uma análise sobre o que, na sua opinião, deu certo nessa partida e o que deu errado. E também gostaria que você falasse um pouco sobre o Iago, que já é o quinto jogador que você testa na lateral esquerda. Eu queria que você também falasse um pouco sobre como você enxergou a atuação dele e e como você projeta agora o restante da temporada. É uma merda, né? Porque eu não fui para a coletiva, né? Então, ficar comentando perguntas dos outros é meio indelicado. Porque eu poderia estar na coletiva e não estava. Eu fazia isso quando eu não poderia estar na coletiva. Mas é interessante uma coisa. Eu não queria que ele comentasse a atuação de Iago. Eu queria que ele comentasse a questão da atuação da lateral esquerda. Porque até agora ele não foi para a lateral esquerda. Ele está testando todo mundo em lateral e não conta com nenhum dos laterais. Acho que agora ele talvez conte com o Samuel Xavier, né? Sei lá. Vamos ver. Três, né? Vou falar do Iago. Começar pelo final. O Iago é um jogador polivalente, que se esforça sempre para poder cumprir as funções. Jogador identificado com o clube e um cara que eu gosto muito. Então, acho que ele tentou fazer o seu melhor. Em relação ao jogo, a gente teve muito mais chance de ganhar do que de empatar. Muito menos perder. Mas, infelizmente, se a gente não faz o segundo gol, a gente não podia ter tomado nem o primeiro, tampouco o segundo. O primeiro gol a gente estava praticamente com o time todo atrás da linha da... Espera aí rapidinho. Deixa eu só voltar aqui para tentar entender. Mas, infelizmente, se a gente não faz o segundo gol, a gente não podia ter tomado nem o primeiro, tampouco o segundo. Tá. Entendi agora o que ele falou. Na verdade, se a gente faz o segundo gol, a gente não teria tomado o primeiro e o segundo. O primeiro gol a gente estava praticamente com o time... Ah, não, 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 não. Entendi agora. Não era isso. Se a gente não fizesse o segundo gol, muito menos a gente poderia ter tomado o primeiro e o segundo. Tipo assim, foi demérito não fazer o segundo gol, mas foi mais demérito ainda o fato de não ter travado o primeiro e o segundo gol do Flamengo. O time todo atrás da linha da bola. Foi um erro de marcação ali do lado esquerdo. Erro de marcação. E uma bola rolada para trás e eles tiveram a felicidade de fazer o gol. E no segundo tempo a gente teve o domínio praticamente pleno do jogo e não conseguimos o empate, tampouco a virada. Ele não comentou o segundo gol, né? Ele não comentou o segundo gol. Não é bom para caralho. Obrigado. Oh, Pedro. Ih, calma aí. Calma aí. O que que rolou isso aqui? Não é bom para caralho. Obrigado. Quem que falou isso? Vocês sabem quem falou? Diniz, Diniz, não é bom para caralho. Obrigado. Oh, Pedro. É alguém conhecido, né? Pelo visto. Para ele fazer isso, é alguém conhecido. Ah, Pedrinho. Era o Pedrinho. Eu estava percebendo o sotaque, Pedrinho, comentário da Globo, né? Boa noite, Diniz. Boa noite. Na última partida contra o Fortaleza, muito falou-se sobre a atuação do Fábio, né? E agora é meio que se inverte. Hoje acabou que o Hugo garantiu lá o resultado para o Flamengo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas ironias do futebol, né? O Fluminense teve mais organização, mais volume, mas não conseguiu sair com a vitória. E também sobre a entrada do Caio Paulista, que mais uma vez ele entrou ali pela esquerda e teve uma boa atuação. O Caio, de fato, entrou muito bem. É um jogador que tem muita identificação com aquilo que eu penso do futebol. Acho que o jeito que o time joga favorece. Ele acho que tem tudo para andar cada vez melhor comigo. Eu sempre gostei dele quando jogava contra. Eu acho que a gente está conseguindo aproveitar o melhor do Caio. As ironias do estímulo são essas mesmas, né? Hoje, no clássico, o Hugo estava sendo supercriticado. Fez talvez a melhor partida. Talvez não. Eu acompanhei a carreira dele desde o início. Foi a melhor partida dele como jogador profissional. Está de parabéns. O que me irritou mais no jogo não foi as defesas do Hugo. Foi o fato da gente ter tomado gols evitáveis. A gente podia ter evitado os gols que a gente tomou. Mas a equipe, como um todo, está de parabéns. Acho que talvez foi tirando o jogo de quinta-feira. Foi o jogo que a equipe jogou com as características que eu gosto. Foi bastante intensa, quase que na totalidade do jogo. Teve muita coragem para jogar. Foi inteligente para jogar. E teve o domínio quase que completo da partida, na minha opinião. Diniz, boa noite. A torcida do Fluminense. Ela reconheceu isso no final do jogo, né? Porque ela bateu palma para a equipe. Então, isso é um que você falou. Mas eu queria ser um tema muito complicado. Mas eu queria falar do Rafael Claus. Um lance, no primeiro tempo, que poderia mudar o resultado da partida. O Arias entrou sozinho. E o Mateuzinho ali fez a falta. E o Claudio é um árbitro que já vem do Curitiba. Que a gente já vem olhando as árbitragens dele. Eu sei que é um tema complicado, mas eu queria falar sobre isso. Eu estava muito longe do lance para falar. A impressão que deu de onde eu estava é que era pênalti. E se foi pênalti... Pênalti não era. Só para deixar. Era falta, né? Era fora da área, né? A falta. Prejudicou o Fluminense. Mas o VAR não o chamou também. Então, assim, a gente fica... E se fosse pênalti, o VAR chamava, né? Como era falta, o VAR só chamaria se ele entendesse que era para vermelho. E aí o VAR provavelmente entendeu que não era para vermelho. Porque, enfim... Aí é porque as explicações são malucas. Mas a impressão que tinha é que o lance daquele é um lance... Um jogador está em velocidade, o outro chega um pouco atrasado, encostou. Não tem como o outro jogador ficar de pé. Mas o que eu tenho para falar da vitragem é isso. Acho que se ele se errou, de fato, eu não vi o lance ainda pela televisão. Foi um lance que poderia ter determinado a nossa vitória. Fernando Diniz, é um prazer falar com você mais uma vez. Boa noite, Marcelino Santana, da Rádio Ativa. Você esqueceu agora o Fla-Flu, vocês jogaram muito melhor, mas não venceram. O que projetar para o jogo contra o Juventude, que vem de empate contra o Fortaleza? E nessa partida, por incrível que pareça, não vai ter o David Braz. Aí você fala por quê? Por que não vai ter o David Braz? Porque o David Braz, fora do jogo, ele criou o tumulto ali, junto com o Rodinei, os dois foram expulsos. O que acontece, Fernando Diniz? Você fala para o jogador de ficar no banco, dá um tempinho que o jogo está rolando, ou eles saem, você não tem esse controle. O que está acontecendo nesse momento? Isso aí é um projetando para o jogo contra o Juventude, que vai ser um jogo difícil lá em Alfredo Jacone. Não, infelizmente, ele está fora. Uma coisa que a gente queria, eu nem sabia o que aconteceu. É difícil falar. E também ninguém tem esse controle. Os jogadores, eles se envolvem em discussões o tempo todo. Então, não é uma coisa que eu possa... Nem sei o que aconteceu, para falar a verdade. A gente tem que evitar esse tipo de coisa. A gente não pode ter jogador expulso. Mas eu não sei qual o teor da discussão. Não sei se foi para expulsão ou não. Mas não deveria ter sido, né? A atmosfera ajudou o Flamengo só a fazer grandes defesas. Eu discordo com o que você falou completamente. A gente tem várias oportunidades de fazer o gol no segundo tempo. Se a gente tivesse entrado duas ou três bolas, a tua pergunta ia ser outra. Infelizmente, a bola não entrou. O Fluminense teve momentos do jogo que o Flamengo conseguiu equilibrar. Um pouco, acho que depois dos 30 do primeiro tempo, que a gente podia ter acelerado ali para tentar fazer o segundo gol. E talvez um pouco no começo do segundo tempo, talvez. Mas fora isso, a gente foi muito superior. Eu acho que a atmosfera, ela favoreceu a Hugo fazer uma partida brilhante. Mas o Fluminense foi muito, muito dominante. Muito melhor que o Flamengo no segundo tempo. Principalmente nos últimos 20 minutos finais. Diniz, aqui. Você finalmente vai ter uma semana livre de treinamento, que é algo que não vinha acontecendo. O Fluminense vinha de várias viagens. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse período que você vai ter de trabalho, até de descanso, né? Para os jogadores que começam a sentir também a questão física um pouquinho. Eu acho importante para a gente saber aproveitar bem a semana. Na realidade, a gente está aproveitando todos os minutos que a gente teve para treinar. Embora tenha pouco tempo para treinar, eu treinei o time praticamente todos os dias que não teve jogo. E agora com a semana cheia, fica mais fácil dar um pouco mais de condição para os jogadores. Saber descansar, como você disse, e saber treinar para a sequência do campeonato, não só contra o Juventude. Gente, agradecer a vocês aí, encerrando a entrevista. Fluminense 1, Flamengo 2, tá? Obrigado, Diniz. Boa noite. Obrigado aí pela compreensão. Estava tentando ouvir aqui para ver se pescava mais alguma coisa, mas não está acontecendo. É... De falar assim, óbvio, não é mó merda. A gente perdeu o jogo e Diniz sabe que teve erros. Mas a gente sabe que teve erros de Diniz, mas... Entendo e concordo nesse ponto. Acho que, como ele fala, a forma como ele pensa o futebol, ou seja, o Fluminense com a bola, produzindo. É óbvio que o Flamengo ter feito o segundo gol aos 11 minutos interfere na possibilidade do Fluminense criar mais chances. O Flamengo não se lançava tanto ao ataque para roubar a bola e marcar alto porque ele estava na frente no placar. Mas eu vou ser obrigado a concordar num ponto ali com o que o Fernando Diniz fala principalmente, que é o fato do Fluminense ter... Ter no segundo tempo as suas melhores chances, ter criado uma quantidade grande e... Fico, pelo menos, um pouquinho aliviado, na verdade, dele falar sobre a questão da defesa, né? Ele está muito mais puto com os dois gols que ele sofreu do que com os que ele deixou de fazer. Porque os que ele deixou de fazer, não foi... A gente dá para dizer que um foi por falta de desempenho. Não, na verdade, não, cara. Porque, assim, até os de Matheus Martins e o de Germancano, que eram gols mais... Vou inventar uma palavra... Fazíveis, né? Eram dois gols que dava mais para fazer, assim, eram mais cara a cara. Pô, tem muito mérito de Hugo, né? Principalmente nesses dois gols, né? O de Cano, ele driblou o Hugo. Ele dribla o Hugo. E o Hugo consegue voltar para poder dar um tapa na bola. E o de Matheus Martins, ele tirou do goleiro. E o goleiro é que faz uma defesaça. Então, os gols que ele não fez, foi por mérito do adversário. Os gols que ele sofreu eram gols evitáveis. Nesse ponto, eu vou concordar com o Fernando Diniz. E espero que se eram gols evitáveis, que se evite, né? Obrigado. Obrigado.